Boa noite, Chico. Tudo bom? Paulo de novo aqui. Chico, eu estou com uma dúvida. Queria que você me ajudasse. Eu até mandei esse áudio antes, mas eu resolvi mandar um áudio mais completo. Agora é porém mais curto também. É o seguinte, eu tenho uma dúvida com relação aos pneus da moto. Em que sentido? Eu gostaria de saber qual é o conceito ou padrão que as montadoras usam para colocar um determinado pneu de uma determinada espessura na moto. Exemplo, a Lander, por exemplo, é uma moto que algumas pessoas falam que o pneu é muito fino. E a FZ-15 é um pneu que vem com um pneu mais largo do que o convencional. A minha dúvida é, qual que é o padrão, ou se tem um padrão, que as montadoras usam para colocar um determinado pneu. Tem uma outra coisa também, que por exemplo, eu já ouvi falar, quando algumas pessoas querem mudar a espessura do pneu da moto, querem tirar aquela espessura que é padrão, que é original, o mecânico fala, olha, isso não é aconselhável, porque pode modificar, não sei o que, pode atrapalhar na condução, blá, 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 blá. Então eu gostaria de saber se existe alguma regra para colocar um pneu específico em uma moto específica. Eu não sei se eu consegui me espremer direito para falar, mas é essa a minha dúvida, tá bom? Conseguiu sim, Paulo. Sua dúvida é muito boa, é uma dúvida legítima, tá? Muitas pessoas têm essa dúvida. Primeira coisa que eu vou te responder, eu não sei lhe dizer com certeza sobre se existe uma regra, se existe um padrão, porque eu nunca tive um contato com pessoas de fábrica de pneu, que possam, ou da indústria, e que pudessem me dar essa informação referente a pneus. Então eu já de antemão vou te dizer, não, eu não sei lhe dizer se existe algum tipo de padrão, alguma regra. Com certeza, se eu tivesse tido contato, algum tipo de bate-papo ou treinamento com a indústria em relação a isso, a pneu, eu estaria muito mais apto e pronto para poder te responder dizendo isso aí. Mas infelizmente eu não tenho como lhe dar uma informação correta e técnica, tá? Sobre isso, eu preciso já te dizer, não, não tenho essa informação. Agora eu vou te falar em relação a minha experiência, pelo que eu sei da minha experiência como motociclista. Motos com pneu fino, né, depende muito da aplicação da motocicleta. Vamos pensar comigo, se você tem uma moto trail, uma lander, que é uma moto que ela vai estar em vários tipos de terreno. Ela vai estar no meio urbano, no terreno acidentado, na rodovia. Então em tese, essa moto tem que ser econômica. Quando um engenheiro, e aí eu estou falando muito de uma forma não técnica, tá? Mas como experiência, preciso deixar claro para vocês, tá? Mas seria muito melhor se eu tivesse trazido um técnico para cá. Mas como a gente está aqui ao vivo, eu vou passar a minha experiência. Um técnico da indústria de pneus, que com certeza vai ter uma resposta muito mais técnica e validada sobre esse assunto. Então eu vou te dar a minha experiência e a minha opinião. Então uma lander, que é uma moto trail, ela tem um pneu mais fino, porque ela não pode ter tanto arrasto. Ela tem que ser uma moto econômica, ela tem que ter uma tração boa para esses terrenos. E uma tração adequada com essa largura de pneu. Então não adianta você pegar uma lander e colocar um pneu sleek ou um pneu daquela largura de moto esportiva, que precisa ter mais contato com o solo, com o asfalto, para poder fazer curva mais fechada, para poder deitar mais e ter muito mais contato do pneu com o solo. Então é uma aplicação diferente. Então geralmente essas motos de uso múltiplo, ela tem pneus mistos. E aí quando a gente fala de uma moto dessa, ela não precisa ter tanto arrasto, tanta aderência. Então ela tem que ter tração. Então o pneu misto vai ter uma forma diferente, um desenho diferente, para que ele possa atender a terreno acidentado, a rodovia, a cidade. E aí você vai ter um arrasto. Então quanto mais largo o pneu, maior arrasto, maior consumo. E necessita de mais contato com o solo, porque essa moto vai ter uma necessidade específica para ter esse contato. No caso de uma moto trail, você não precisa ter um pneu tão parrudo assim. E aí o que o seu mecânico falou, de forma muito correta, é que isso afeta a ciclística da moto. Então se você coloca numa moto, eu vou dar outro exemplo, uma moto de 50 cilindradas, ou uma moto elétrica, que equivale hoje a uma moto cinquentinha. Eu vou dar exemplo da Shinerai SHES, que eu fiz um teste nesse ano, no início desse ano, desculpa, no ano passado eu fiz um teste, e ela tem um pneu bem fininho, e que algumas pessoas falam, esse pneu de bicicleta e tal, é uma moto elétrica. As cinquentinhas, elas são motos de baixa potência. Então elas precisam de quê? De economia. Elas precisam ter menos arrasto. Então... Elas precisam ter um pneu que seja adequado para esse arrasto, e que eles entreguem economia para essas motos. Então essas motos, elas não têm que ter uma performance de fazer curva, de fazer curva fechada. Elas vão rodar no máximo, no máximo, 80, 90 quilômetros por hora. Talvez 100. Então elas não exijam uma velocidade muito alta, então elas podem ter um pneu mais fino, e que exijam menos arrasto, para que elas sejam mais econômicas. Então se você pegar um pneu de... Sei lá, fiz uma adaptação louca. Pegar uma moto dessa, uma cinquentinha, pegar um pneu de... Sei lá, 180, botar... Cara, essa moto, ela praticamente vai perder a performance dela. Ela não vai chegar à velocidade que você quer, e ela vai consumir muito mais, porque esse pneu, ele é inadequado para a potência dessa moto. Aí agora vamos para uma moto de alta performance, de alta potência, com um pneu fininho. Aí na hora de você fazer a curva, você cai. Você não vai ter aderência, você não vai ter contato desse pneu para uma moto de alta velocidade, de alta potência, e esse pneu fininho, ele não vai aguentar altas velocidades, assim como um pneu mais fino, ou de uso misto, de uma moto trail. Então cada pneu, ele é adequado para cada propósito de moto. Cada proposta de moto. E aí vem a questão da regrinha, né? Que provavelmente deve ter algum tipo. E tem, né? Por exemplo, pneus, eles têm lá alguns códigos de velocidade máxima. Isso tem para carro também. Então quando você compra um pneu para um carro, ou para uma moto, existem códigos lá, que esses códigos, eles vão dizer qual a velocidade máxima desse pneu. Então é muito importante você entender se esse pneu, ele é adequado para a proposta de uso que você vai fazer com a motocicleta. E se esse pneu, ele é adequado para essa motocicleta. Já existem alguns pneus que você... Por exemplo, a Himalaya. Eu não me recordo se é 120 no pneu traseiro ou 130. Eu vou dizer que é 130, tá bom? Vou dizer 130, mas pode ser 120. Teve um inscrito que recentemente perguntou, tio Chico, você viu algum problema de trocar do... 120, tá? Você viu algum problema de botar um pneu 120 para um 130 na Himalaya? Eu falei, não, cara, não tem problema. Agora, se você pegar um 120 e mudar para um 160, sei lá, aí o bicho pega. Aí você vai ter mais arrasto, vai consumir mais. Não há necessidade, é um exagero. Só por uma questão estética. Então não vale a pena. Então você subir de 120 para 130, beleza. Mas se você subir muito, você vai ter uma questão estética legal, mas se você for para a rodovia, não fica bom. Mas se você pegar um pneu desse, biscoitão e for fazer uma trilha, aí beleza, você vai ter mais arrasto, mais contato, mais tração. Depende muito da proposta. Então eu estou falando de uma forma não técnica, mas respondendo de uma forma que toda motocicleta tem que ter um pneu adequado. E aí, por último, a dica. Muito cuidado quando vocês forem fazer a troca do pneu e mudar a dimensão do pneu. Porque não existe almoço grátis. Da mesma forma como muitos de vocês mudam a coroa e o pinhão da moto. Ah, eu troquei a coroa, eu ganhei mais final. Tá, você trocou o pinhão ou a coroa, às vezes troca e você ganha mais final. Mas você perde em torque. Você perde em consumo. Porque você vai ter final, mas você não vai ter torque. E o torque é que melhora o consumo. E não a potência, não a velocidade final. Então você sempre vai perder em algo. Por exemplo, coloquei na Himalayan o kit de transmissão. Eu sei que a gente não está falando de pneu, mas eu preciso fazer vocês entenderem para algumas modificações. e o pneu afeta. Coloquei um kit de transmissão por correia na Himalayan. Ela perdeu final. Ela perdeu a final. Mas eu ganhei em conforto, ganhei em durabilidade, ganhei em manutenção baixa, quase nenhuma. E aí quando você pega um pneu para finalizar, e você pega um pneu muito largo numa moto que o propósito não é ter tanto arrasto, você vai consumir mais. Há exemplo. Muita gente não aceita isso, mas é um fato. Uma FZ15 que tem um pneu 140 na traseira e um motor de 12 cavalos. Obviamente que essa moto ela não terá o mesmo consumo de uma Factor 150, de uma Faser 150, que tem um pneu mais fino na roda traseira. Além de você ter um gasto maior de colocar um pneu mais caro, que é o 140. Então ele acaba, nesse exemplo da FZ15, um fator mais estético do que de fato um fator de performance. Muitas pessoas nos comentários, quando eu citei isso, há um tempo atrás, disseram, ah, mas um pneu mais largo você vai poder fazer curva melhor com uma moto de 12 cavalos. É mesmo. Ela é uma esportivada. Ela é tipo aqueles carros dos anos 2000, anos 90, Uno, R, Uno, sei lá o que, Sport, sei lá, Palio Sport, era só adesivo. Corsa Sport. Entendeu? Era um adesivo. Não tinha nada ali de esportivo mesmo. Era só um adesivo, só um esportivado. Então a FZ15 é uma boa moto, boa, tem ABS, segura pra caramba, recomendo. Mas esse pneu 140, ele não faz sentido. Ela não é uma moto esportiva, ela é esportivada. É como se fosse aqueles carros esportivos com adesivo. É a mesma coisa. Esse pneu 140, ele só deixa ela mais cara pra manter. E tem gente que não entende. E tá tudo certo.